Seguinte, indo pro trampo aqui, bater um papo reto com vocês Tô vendo algo que tá me deixando muito chateado Na internet, principalmente aí no meio da esquerda Que é uma galera que tava apoiando o Ciro E uns que não estão apoiando o Ciro Criticando a Cátia Abreu Tá, então eu vou partir pra dois grupos Primeiro, a galera, o eleitor do Ciro Que está falando, ah, não vou votar no Ciro por causa da Cátia Abreu Porque ela é latifundiária, isso, aquilo, outro Bom, beleza, vocês vão votar em quem então? Qual candidato vocês vão votar? Porque nenhum, nenhum candidato tá criticando o agronegócio O agronegócio Nem o Boulos, nem a Marina, que é toda da Tureba Critica o agronegócio, por quê? Porque o agronegócio é o que tá carregando o Brasil nas costas Ponto, tá ligado? É fato Então nenhum deles vai criticar Ah, mas o Boulos critica assim Não O Boulos critica latifúndio, terra improdutiva É isso que o Boulos critica E isso, pelo que eu sei, a Cátia Abreu nunca defendeu Tá, se defendeu, por favor, coloca aí nos comentários Um vídeo ou algum projeto de lei dela Que defenda os latifúndios improdutivos Beleza? Vamos lá, vamos continuar então E aí Voltando, vocês vão votar em quem? Ah, mas eu vou votar em branco Tá, você vai votar em branco, grande bosta Já cansei de falar aqui no meu canal Que voto em branco é voto pró-ordem Vocês estão ajudando o vencedor Aí, se o Bolsonaro ganhar Se o Bozo ganhar Vocês vão ter ajudado o Bozo a ter ganhado Ponto final Tá, vamos lá, continuando E aí Tem a galera da esquerda que tá criticando A Cátia Abreu Cara, se você for petista E estiver criticando a Cátia Abreu Você, além de ser feito de otário pelo PT Você é um idiota Tá bom? Porque a Cátia Abreu é uma mulher honrada Que foi expulsa do PMDB Porque defendeu a Dilma Ela foi a senadora que mais defendeu a Dilma Tá, tá cheio de vídeo dela aí no YouTube Xingando todo mundo Xingando Eduardo Cunha Xingando o Renan Calheiros Renan Calheiros esse que tá abraçado com o Lula Tá, que foi lá visitar o Lula Na prisão Sabe, vocês Vocês têm Vocês petistas Tá, não tô falando generalizando Bom, galera Voltando aqui, tá Tive que passar por um Um buraco ali A câmera balançou Então Tem petistas que são coerentes E sabem que o que o PT tá fazendo Tá destruindo o Brasil, tá Eles não tem moral nenhuma Sabem que a Cátia Abreu fez pela Dilma Não vou nem falar pelo PT Porque a Cátia Abreu realmente não fez nada pelo PT Fez pela Dilma Porque era leal Coisa que o PT não é Tá Principalmente com a esquerda em si Vamos lá E Agora A outra galera Que é bolsominion aí Que é Qualquer outra coisa menos de esquerda Tá Que tá criticando a Cátia Abreu Cara, o que vocês estão falando, velho? O Bolsonaro tá falando que vai derrubar a Amazônia Que vai Matar os índios, né Vai acabar com as reservas indígenas Vai acabar com as reservas quilombolas Então, mano Vocês Bolsominion Tem um A pra falar da Cátia Abreu Beleza? Vocês tem que Sei lá Se mata, tá ligado? É esquizofrenia Mais uma vez E caso vocês aí defendam Né? Seja do Alckmin É outro Lembrando que O Alckmin está com o governo Temer O governo Temer é esse que tá Financiando com o dinheiro do agro O sindicato patronal Eu vou fazer um vídeo só falando a respeito disso Beleza, galera? Bom Eu vou sair aqui E eu vou fazer um hangout Pra falar só a respeito dos vice Pra gente dar uma aprofundada nisso E eu só queria fazer esse desabafo aqui Porque eu tô triste Com essa questão aí da Cátia Mulher honrada Que vocês estão difamando Beleza? Valeu